Ela saiu e não voltou, é pra ficar preocupado, nem um menino ela levou, é pra ficar preocupado, ligou um tal de personal, é pra ficar preocupado, eu tô até passando mal, é pra ficar preocupado. Será que eu vou berrar? Vai, vai, será que eu vou berrar? Vai, vai, será que eu vou berrar? Vai, 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 será que eu vou berrar? Vai, vai, sai de top, sai de top.